Olá, está começando mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Mesmo após receber alta, idoso continua em hospital de Linhares porque nenhum dos sete filhos quis buscá-lo. A movimentação dos partidos políticos em Linhares continua forte para as eleições de 2016. Três pré-candidatos a prefeito foram oficialmente anunciados. Senador Ricardo Ferraço deixa o PMDB e filia-se ao PSDB. O senador mineiro Aécio Neves foi quem fez o anúncio da mudança. O empreendedorismo mostra sua força mesmo em tempos de crise. Confira também os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Uma história é comovente. Um idoso de 79 anos está internado no Hospital Rio Doce mesmo tendo recebido o auto-hospitalar após uma cirurgia do coração. É que nenhum dos sete filhos quis buscá-lo no hospital até agora, mesmo após vários contatos do hospital. O Ministério Público foi acionado para intervir no caso. Por orientação da Justiça, nós não vamos revelar a identidade desse idoso, que está deitado numa cama hospitalar há vários meses. Seu José deu entrada aqui no Hospital Rio Doce, em Linhares, no dia 16 de outubro do ano passado, de 2015, para realizar o implante de marca passo. Depois de nove dias, o senhor, de 79 anos, recebeu alta daqui do hospital. Só que ninguém veio buscá-lo. E já se passaram-se mais de quatro meses e ainda ele continua aqui. O paciente que precisa de cuidado, porém não cuidar do hospitalar. Ele precisa de convívio social, ele precisa do carinho das pessoas, ele precisa conversar com as pessoas. Está ficando magro, deprimido e a gente precisava dar um conforto a esse paciente. Angustiado, seu José só tem um desejo. É eu ter minha saúde para ir embora. Eu ir para casa. As equipes do Serviço Social e da Enfermagem se revezam para cuidar e dar carinho ao idoso. Eles até conseguiram voluntários, como um barbeiro. Só que mesmo assim, a falta de contato com a família e amigos o deixa triste. O idoso recebeu apenas duas visitas da família. O diretor do hospital chega a se emocionar quando fala no assunto. Ele tem sete filhos. Você vê a pessoa luta a vida inteira. Difícil de falar, né? É isso aí. Apelo para as autoridades, né? Possam, o mais rápido possível, definir a situação do seu José. A história de seu José comoveu muita gente, como é o caso da dona Maria Helena. Dói muito a gente ver isso, chegar aqui dentro do hospital, todo mundo com acompanhante, né? Os doentes que você vê aqui e vê esse pobre velhinho aí abandonado. Tantos dias já. O hospital, ele foi insistentemente feito contato com os familiares. Nós acionamos também o conselho tutelar do idoso. E agora nós estamos recorrendo ao poder judiciário, através da promotoria, para ver se a gente consegue que o seu José possa ter a sua integridade, tanto física como mental, mantida. E eu acredito que as medidas estão sendo tomadas, né? A gente fica no aguardo aqui, porém, o estado do paciente tem se deteriorado gradativamente, né? A gente teme por isso. Segundo esse advogado, os familiares do idoso podem ser responsabilizados civil e criminalmente. Pode ser responsabilizado civilmente. O que é ser responsabilizado civilmente? Ela não prestou o devido cuidado ao seu familiar. Então a família, ela pode pagar até uma indenização por isso. E também é importante que saiba que isso é um crime previsto no Código Penal, no tipo que a gente fala, abandono moral e imaterial. Então a família está incorrendo em dois tipos de responsabilidade, que um independe da outra, tá? A cível e a criminal. É uma situação realmente lamentável, né? E um rapaz de 20 anos foi preso com 31 buchas de maconha embaladas e prontas para venda no bairro Aviso. A prisão aconteceu na rua Acre, no local, que é conhecido como Puteirão, por volta das 10h30 da manhã deste domingo. Maicon de Jesus Santos já é conhecido da polícia por tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares e, após prestar depoimento, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Diversas placas de conversão proibida foram instaladas em alguns pontos da BR-101, no perímetro urbano aqui da cidade. Por falta de sinalização adequada, muitos condutores faziam manobras perigosas em alguns cruzamentos. A população pediu e a empresa Eco-101 colocou placa de sinalização na Avenida Luiz Cândido Durão, no sinal que liga os bairros Conceição e BNH. A avenida é cortada pela BR-101 e já foi palco de acidentes e atropelamentos. Para evitar trágicos acontecimentos assim, foram instaladas as placas de sinalização, impedindo veículos de seguirem viagem para o sentido norte do estado, entrando neste trecho. Mas a Polícia Rodoviária Federal não demorou muito para flagrar nos últimos dias desrespeito no local. Diversos veículos ignoram a placa, impedindo o acesso para encurtar o trajeto. São vários os desrespeitos. Esses flagrantes são de pouco mais de 10 dias, mas a polícia acredita que o problema continua aumentando o risco para quem passa pelo local. Esse trecho já é considerado perigoso pela Polícia Rodoviária Federal, porque muitos veículos passam por aqui, mas a todo momento tem pedestres que passam pela região, porque aqui tem faixa própria para o pedestre. Mas como há o desrespeito, o risco é exatamente de atropelamentos. Nesta segunda-feira, nossa reportagem foi ao trecho para saber se o problema ainda existe. Não demorou muito. Em 10 minutos, nós encontramos os imprudentes do trânsito. O motorista desta carreta não mostrou preocupações. Apenas deu sinal e seguiu viagem, sem respeitar a placa e a faixa para pedestres. Mais um tempinho acompanhando os novos desrespeitos e eles foram constatados. São motociclistas, veículos de pequeno porte e de grande porte, que a todo momento promovem desrespeito considerado grave pela Polícia Rodoviária Federal e a empresa Eco 101. Ambos afirmam que é necessário fazer um trabalho de conscientização para evitar multas e até acidentes. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de sol com previsão de chuva fraca. Em Linhares, a mínima será de 22 e a máxima 36 graus. Em Colatina, a mínima de 21 e máxima 37. São Mateus, variação entre 23 e 34 graus. Já em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima 33 graus. Já já depois do nosso intervalo, o empreendedorismo mostra sua força mesmo nesses tempos de crise. Nós já voltamos. A receita para enfrentar a crise e a trabalhar é o que dizem os especialistas. E é esse o cenário que tem sido visto nos últimos meses, mesmo com a economia abalada. Um levantamento feito pelo SEBRAE mostrou que de 2014 para cá, o número de empreendedores individuais aumentou em 22%. Enquanto o país vive uma recessão econômica, o empreendedorismo tem se destacado. Isso significa que o número de pessoas que desejam abrir o próprio negócio vem aumentando. Dados divulgados pelo SEBRAE mostram que existem mais de 100 mil empreendedores individuais no Espírito Santo. Um crescimento de 22% de 2014 para cá. Só em Linhares já são mais de 6 mil, fora as 4 mil microempresas registradas. E algumas áreas são mais procuradas do que outras. Na área de serviços e na área de comércio. Na área de serviços, eletricistas, obras de alvenaria, pintor e cabeleireiro principalmente. E na área de comércio, bares, restaurantes, comércio de vestuário principalmente. São essas 6 áreas de serviço e de comércio que tem mais aumentado a demanda nesses últimos, vamos dizer, 2 anos. E principalmente agora em 2016, a demanda tem crescido bastante. Mas antes de investir em um negócio próprio, é importante seguir algumas etapas. Em primeiro lugar, o futuro empreendedor precisa detalhar a ideia. Depois, é preciso analisar se o negócio é viável, se dará o retorno financeiro esperado. E em terceiro lugar, conhecer a maneira de formalizar o negócio, como microempreendedor individual ou microempresa. Outra etapa é conhecer a gestão administrativa do negócio. E em quinto e último lugar, planejar a divulgação. A publicidade formal e informal do negócio é também de suma importância. Para o coordenador do SEBRAE, mesmo com esse boom de microempreendedores, é necessário tomar alguns cuidados, já que a economia do país não está colaborando. As pessoas estão se vendo no momento de retração financeira, que o momento econômico do Brasil não é diferente. O Linhares tem acompanhado isso. E nós estamos passando por um momento realmente um pouco difícil. E as pessoas, por necessidade, estão empreendendo. Para o SEBRAE, o ideal é que você se planeje. Planejar é o segredo de você não fechar o seu negócio dentro do índice de mortalidade que já existe no Brasil de até dois anos. É conhecido que em até dois anos as empresas tendem a fechar. E para quem deseja abrir o negócio, em Linhares, existe a Agência Municipal de Desenvolvimento que oferece atendimentos voltados para a formalização de empreendimentos. Apesar da crise que começou em 2015, por aí, os linharenses estão empreendendo, não tem medo. Viram na crise uma oportunidade, conseguiram enxergar isso para começar a se formalizar e empreender. A Delandra é uma das milhares de pessoas que resolveram largar tudo e investir no próprio negócio. Ela trabalhou durante seis anos em uma grande empresa e resolveu se desligar para se tornar uma microempreendedora individual. Hoje, a Delandra é dona de uma confecção infantil. Por que você resolveu largar tudo e investir no próprio negócio? Juliana, eu queria uma vida nova, eu queria uma vida diferente, uma vida com qualidade. E aí eu pensei, por que não trabalhar com vendas ou fazer o próprio negócio? E trabalhar no próprio negócio, para mim, foi a melhor opção. Fui ao Sebrae, fui atendida pelo Anderson, que me deu as orientações de como fazer esse processo. E, por orientação dele, eu fiz um teste por três meses com amigos, familiares, e deu super certo. As pessoas me incentivaram, gostaram muito do meu produto. E aí, agora, efetivamente, estamos com o Enfeite de Maria no mercado. O agente de desenvolvimento local, Joel Santana, fala do perfil do empreendedor de sucesso. Temos aquele empreendedor que se prepara para abrir a atividade dele, ou seja, ele planeja, ele pesquisa, Temos o segundo perfil de empreendedor, que é aquele que passou muito tempo exercendo a mesma atividade. O exemplo que eu gosto de citar sempre é do mecânico de automóveis. Ele passa muitos anos na oficina, aprende tudo o que ele pode aprender e chega em um patamar na empresa que ele não consegue mais crescer. O que ele faz? Ele sai da empresa e monta a atividade dele. O terceiro perfil, que a gente considera que é o perfil de maior risco, é aquele empreendedor que foi demitido do serviço, não conseguiu se realocar no mercado de trabalho, então ele vai empreender. Empreender por quê? Porque ele vê um vizinho, vê um conhecido que exerce aquela atividade, e a qualquer custo ele vai e monta a mesma atividade. A Delandra sabe dos riscos, e mesmo com pouco tempo no mercado, ela fala sobre os prós e contras de ser dona do seu próprio negócio. Os contras, basicamente, é a não possibilidade daquele salário fixo que a gente tem nas empresas, que mensalmente a gente recebe direitinho. A parte boa é a minha possibilidade de controle do meu tempo, a facilidade que eu tenho de fazer as coisas que eu sempre quis fazer e não fiz, até então, cuidar de mim, e as amizades que eu passei a ter através desse trabalho, porque é incrível como que as pessoas se abrem, abrem seus lares para poder me receber, gostam do que eu estou fazendo, então isso não tem preço, para mim não tem preço, tem sido maravilhoso. Bom, e se você deseja obter mais informações sobre como formalizar a sua atividade profissional, basta procurar a agência do SEBRAE, que aqui em Linhares fica na Avenida Rufino de Carvalho, no centro da cidade. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 446,00 a saca. Arábica 7, R$ 351,00. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 356,00 a saca. O assunto agora é esporte com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Muito bem, vamos começar com o Esporte Amador, você confere aí os resultados da Taça Verão de Futebol Amador, confira. Taça Verão Linhares de Futebol Amador 2016, jogos do último final de semana. Campo do Vasqueio, Interlagos e Manchester, 4x4. O São Paulo Apóstolo passou pelo CDI do Araçá, 1x0. Campo do Nacional do Aviso, Estrela do Norte do Aviso 3, Fluminense do Palmital, 0. Nacional e Campo Formoso de Bebedouro, 1x1. Em Brejo Grande, interior do município, Palmeiras do Aviso 4, Operário 0. Destaque para Gladinho, que fez os quatro gols da vitória do Palmeiras. O Araçá venceu a Inter de Limeira do São José por 3x1. E no futebol profissional, Capo Xabão de futebol, depois da derrota de 2x1 para o Rio Branco no último sábado, o Linhares Futebol Clube vai jogar fora de casa contra o Real Noroeste. E se não perder, continua na boa no Capo Xabão, já que tem a segunda melhor campanha da competição. E pode contar com uma ajuda do Linharense, que joga aqui no Campo da América contra o grande rival do futebol Linharense, o São Mateus. Se o Linharense vencer, fica bom para todo mundo aqui da torcida local. Bom para o próprio Linharense, que vem crescendo de produção. E bom para o Linhares Futebol Clube, que praticamente garante classificação para o hexagonal decisivo da competição. Bom, neste último bloco, vamos falar de política, política partidária. A movimentação dos partidos políticos em Linhares continua grande. Por causa das eleições municipais deste ano, diversos encontros têm sido feitos. Na última sexta-feira, o PSD, o PDT e o PMDB reuniram seus correligionários para apresentar as pré-candidaturas. A reunião do Partido Social Democrático PSD aconteceu na sede da Câmara de Vereadores de Linhares. Centenas de pessoas compareceram ao encontro. Além do lançamento dos pré-candidatos a vereador, o atual vereador, doutor José Cardia, se apresentou como pré-candidato do partido à Prefeitura de Linhares. Eu sou pré-candidato a prefeito pelo nosso partido. Estamos muito empolgados, muito animados e quero a Deus que essa pré-candidatura seja confirmada durante o período que vai chegar a eleitoral. Linhares precisa de sangue novo e estamos aí para trabalhar para o Linhares. Uma nova proposta do PSD para toda a região aqui? O PSD quer conversar com as comunidades. O PSD não quer chegar com livrinho cheio de propostas e entregar, não. O PSD vai conversar com as comunidades, com as entidades, para saber o que realmente o Linhares quer do PSD na Prefeitura de Linhares. Você como legislador já conhece também os déficits do município. Qual é o principal ponto em que você vai trabalhar como pré-candidato e depois como candidato? Saúde, educação. Educação e saúde. Essa é a grande meta, é o que o povo Linhares quer. Melhorar a educação e melhorar o sistema de saúde do nosso município. Convidado de honra, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos falou sobre a pré-candidatura de Cardia à Prefeitura. Eu vejo muita expectativa. A nossa disposição do lançamento da candidatura do Cardia é com esperança de que ele tenha um bom resultado e faça o que ele tem feito por Linhares, pelo fato de ele ser a pessoa que é respeitada e bem recebida por todos aqui em Linhares. A gente está com muita esperança de que tudo dê certo e vamos organizar uma campanha boa e forte para a vitória dele. Vai prevalecer bem mudanças, quer dizer, tem tudo para que aqueles que nunca foram eleitos para o cargo que vai disputar tenham sucesso. E é o caso aqui de Linhares que a gente espera que a população de Linhares está querendo mudança e mudança aqui em Linhares é com Cardia. Bom, já o PDT também se reuniu para anunciar o nome do deputado estadual Luiz Durão como pré-candidato à Prefeitura de Linhares. Representantes de várias comunidades compareceram ao evento que marcou o lançamento do nome de Luiz Durão, também como pré-candidato à Prefeitura de Linhares. Olha, graças a Deus a sociedade está cobrando a minha volta e eu hoje sou um pré-candidato à prefeito. Muita gente duvida, muita gente fala que eu não sou, né? Mas eu sempre falo o seguinte, quem quiser saber da verdade, liga para mim, porque eu estou acompanhando a sociedade de Linhares e elas me pedem, então eu tenho que botar o meu nome para que eu passe na convenção. Então eu sou um pré-candidato à Prefeitura de Linhares. Olha, o propósito, porque eu tenho sete mandatos e sempre foi os mesmos propósitos que eu carreguei durante os sete mandatos. primeiramente a segurança para o nosso povo, a educação e a saúde, porque na minha época de prefeito nunca faltou remédio ao povo de Linhares. Naquela época não operava nem Vitória, fazia cirurgia de coração, e eu mandava para São Paulo com acompanhante para operar. E nunca deixei um morrer por falta de assistência. Por quê? Eu dou valor à vida, eu respeito o nosso povo. E quando a gente respeita o nosso povo, a gente faz tudo por ele. A representante do PDT Mulher no Estado também esteve presente. Penso que vai ser o melhor para o nosso município de Linhares. Luiz Dural é uma pessoa representada aqui para o nosso município, pelas políticas públicas, tenho certeza, tanto fez, tanto fará para o nosso município. Essa estudante mencionou a importância da participação do público jovem na política. Eu acho que o jovem tem que acreditar mais. Apesar de estar desacreditado, a gente vai tentar de todas as formas plantar no coração do jovem que tem que acreditar, que tem que tentar. É ir na rua, é brigar, é discutir, mas é tentar mudar. Porque o futuro do nosso Estado, do nosso país, está nas nossas mãos. Só a gente pode mudar isso. Além de Durão, o secretário estadual de Esporte, Guerino Zanon, também se encontrou com centenas de pessoas na última sexta-feira. Neste vídeo, ele anuncia que está pronto para disputar o cargo de prefeito do município. A gente planta, e aí, gente, é direito deles. Falou que eu não sou candidato, mas é direito deles. Agora, isso... A minoria é muito, sabe? É, mas isso é muito pouco para quem quer discutir a administração pública, falar que o outro não é verdade, para tentar ganhar o voto. É muito pequenez, é ser pequenado demais. Não é isso, professor? Quando... É aquilo que eu falei. Você não pode querer sucesso desqualificando o outro. Então, falar que eu não sou candidato, esse embate, eu não vou entrar. Eles que gastem mais tempo fazendo isso. Logo, logo, nós teremos notícias com relação àquele papelão desnecessário que nove vereadores da Câmara Municipal de Juárez fizeram conosco. Logo, logo, eu não tenho pressa. Não tenho pressa. E nenhum de vocês tenha pressa. Fique tranquilo que, na hora certa, nós limparemos a área e mostraremos a eles como é que se conquista o voto do Línguez. Sem mentiras, sem brigas e com o projeto 14 mil vezes. Obrigado. Bom, pelo visto, vai ser realmente uma eleição bastante disputada. E uma última informação. O senador capixaba Ricardo Ferraço deve oficializar nesta terça-feira a sua filiação ao PSDB. O senador mineiro Aécio Neves festejou a ida de Ferraço para o PSDB ao fazer o anúncio à imprensa. Ferraço é da nossa geração, sem dúvida, um dos expoentes, dos mais qualificados quadros que nós temos. Uma aquisição extraordinária e não é só para as oposições, para o Brasil. Eu, pessoalmente, como seu amigo, admirador, tive a honra de tê-lo como coordenador da minha campanha presidencial no Espírito Santo, tenho essa vinda como um dos momentos mais importantes do PSDB nos últimos anos. Portanto, ele será recebido e festejado como um autêntico líder da oposição e representante de um novo Brasil ético e eficiente que nós precisamos construir. Bom, a ida do senador Ricardo Ferraço para o PSDB já era prevista, ele agora assume de vez o seu papel de oposição ao governo a partir de agora. E assim, esta edição do Sin Notícias está terminando, você, claro, pode dar a sua sugestão, o seu palpite, participar do nosso telejornal enviando sugestões para o e-mail pautalinhares arroba redesim.com Deixe também a sua mensagem nas redes sociais no facebook.com barra tvc linhares. Assista os nossos vídeos, reportagens e entrevistas no youtube, nosso canal direto no youtube, basta digitar tvc linhares. O telefone da nossa redação é o 3373 2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sin Notícias Linhares se vê aqui. Legenda Adriana Zanotto